Durante as festas de fim de ano, muita gente opta por viajar, pegar a estrada para encontrar parentes ou até mesmo para curtir em um lugar diferente. E por isso a CLN preparou uma operação especial para receber todo esse fluxo maior de carros. Estamos aqui com o Daniel Ovale, que é gerente de operações, que vai explicar para a gente um pouco do que está preparado para esses dois freadões. Muito bem. A nossa operação verão se inicia no dia 20 de dezembro e vai até o dia 2 de janeiro, onde são esperados cerca de 430 mil veículos indo em direção ao litoral e Salvador. Preparamos uma operação especial com mais de 20 operadores papa-fila para agilizar o atendimento na praça de pedágio, proporcionando uma chegada mais rápida no destino pretendido pelos nossos usuários. É importante também salientar sempre que o apoio do usuário trazendo o dinheiro trocado facilita a fluidez e a passagem mais rápida pela praça de pedágio. Além disso, tem também todo um esquema de segurança, até porque a CLN oferece esse apoio aos motoristas que estão trafegando na via. Exatamente. Temos ambulâncias, são duas ambulâncias preparadas com equipe treinadas e habilitadas para prestar qualquer atendimento numa eventualidade. Temos viaturas de inspeção, guincho leve, guincho pesado, preparados para efetuar o atendimento, no caso de uma pane ou no caso de algum sinistro que porventura aconteça. Sempre é bom lembrar que fazer a revisão do veículo antes de viajar e ter atenção especial aos itens básicos de segurança vai proporcionar uma viagem mais segura sempre. Então, além disso, tem os cuidados que os motoristas também devem ter para viajar com segurança. Fala para a gente um pouco desses cuidados e faz esse alerta para os motoristas. Exatamente. É muito importante o uso do centro de segurança, sempre lembrar se beber, não dirija, ter paciência e tranquilidade para ter uma viagem mais segura, colocar as crianças na cadeirinha, ter uma atenção especial com os motociclistas que utilizam muitas rodovias e com o pedestre também nas imediações da rodovia. Então, se beber não dirija, recado dado e boas festas!